O Projeto do Homem-Anjo Narrado por Costas Katsuranes Você certamente deve saber que experimentos em humanos são polêmicos e em geral proibidos. Mas pare para pensar. Será mesmo que testes são proibidos quando se tratam do interesse do governo? Ou será que eles estão acontecendo, mas é algo inacessível? O que impediria o governo de criar laboratórios secretos para fazer esses testes? Ou grandes empresas com poderes imensos e loucas para ganhar dinheiro? Se pegassem um mendigo na rua, ou comprassem alguém no mercado negro que já nasceu como escravo, quem iria procurar? O humano escrito a seguir foi encontrado em um laboratório abandonado com a aparência de que pegou fogo há muito tempo atrás. A estrutura está localizada em um lugar de difícil acesso no Alasca, notavelmente construída para nunca ser encontrada. Havia duas salas no laboratório. Uma, utilizada para a contenção, que foi bloqueada para não conseguirmos entrar e tinha marcas de sangue por toda a parte, e, ao lado, outra sala, da qual podia-se observar tudo o que acontecia nesta. A princípio, não foi identificado para que serviu o laboratório, mas o texto deixado lá pode ser uma pista do que ocorria neste sinistro lugar. Junto ao texto, havia as seguintes notas. No manuscrito, foram encontradas as seguintes palavras. Nós achávamos que era para ser simples. Pegue um pouco de cromossomos, corte-os e coloque-os lá. E uau! O ser humano perfeito! Eu ainda não tenho certeza do que deu errado. Talvez um erro de cálculo, ou qualquer outra coisa fora do nosso controle. Quem sabe... Nós... Quando eu digo nós, eu refiro-me a alguns colegas meus, que também são cientistas, e eu. Nós estávamos intrigados com as emoções humanas. Raiva, desespero, euforia, Seria possível bloquear a mente em apenas uma só emoção? Bloquear a mente em um estado de completa euforia, de modo que nenhuma tristeza ou raiva ofuscassem o nosso pensamento? Teoricamente, sim. Eu não vou descrever os procedimentos de nossas experiências para você. Isso porque não quero que você os repita. E também porque eu tenho medo de que você enlouqueça ao saber as terríveis coisas que fizemos. E ninguém poderia nos dizer que estávamos errados. Tudo o que eu posso dizer é que nós pegamos algumas células-tronco e alimentamos elas em fetos. O experimento foi chamado de O Projeto do Homem-Anjo. E seu objetivo era criar um ser que sentisse apenas felicidade. Mas algo deu errado. Mas algo deu errado. Terrivelmente errado. Metade das cobaias morreram inesperadamente, sem nenhum tipo de aviso prévio ou algum tipo de causa justa. A metade restante nasceu horrivelmente distorcida. Três nasceram bem. Perfeito, nós pensamos. Um ser humano com uma capacidade mental superior a qualquer outro, devido ao seu estado sempre eufórico. Eles eram perfeitamente normais até os 18 meses de idade e então foi quando apareceram os primeiros sintomas. Falta de equilíbrio, dificuldade para dormir e comer, baixa capacidade de resposta. Todos nós, no fundo, estávamos em pânico, é claro. Mas por fora, permaneciamos calmos. E continuamos com o projeto. Nós deveríamos ter parado ali. Nós deveríamos ter pegado as cobaias. Ter-las sacrificado. E então queimá-las. E fechar o laboratório. Mas nós continuamos. As coisas só pioraram. Os movimentos delas se tornaram cada vez mais esporádicos. E eles ainda não proferiam nenhum tipo de palavra. Embora pudessem rir. E eles faziam isso muitas vezes. Muito frequentemente. Não um riso feliz. Mas quieto. Quase que um riso nervoso. E constante. Não importava quanta dor era infligida às cobaias. Elas simplesmente te encaravam. E riam. Como se estivessem zombando de você. Achando fúteis as suas tentativas de prejudicá-las. Esperávamos que as cobaias tivessem uma capacidade extra de aprendizagem. Mas o contrário ocorreu. O desenvolvimento mental delas era severamente atrasado. Elas não conseguiam prestar atenção em nada por pouco mais de um minuto. E então elas caíam em profundo ataque de riso. Mas nós continuamos. Nós esperávamos que esses sintomas sumissem conforme as crianças ficassem mais velhas. Mas nós até mesmo demos um nome para os sintomas. Mas síndrome do fantoche feliz. Isso porque os movimentos irracionais das crianças faziam com que elas parecessem verdadeiros fantoches em cordas. Mas cinco anos depois, nós percebemos que não havia esperança. Nós não aguentávamos mais o riso incessante daquelas malditas crianças. Era como se elas soubessem algo sobre nós. Sabe? Olhar para uma criança e vê-la se contorcer esporadicamente e rir freneticamente é uma coisa simplesmente pavorosa. Dois dos meus colegas já tinham desistido. Simplesmente porque eles não aguentavam mais. E o pior de tudo isso é que eu nunca mais ouvi falar deles depois disso. Eles provavelmente estão mortos. As crianças não tinham falado por cinco anos. Apenas riam diabolicamente. Nós entramos na sala para dar-lhes o café da manhã. E elas olharam para nós com aqueles sinistros olhos negros. Enormes. Contraindo-se. Rindo. Sem dizer nada. Então, nós deixamos a comida na frente delas. E saímos. A comida estava com toxinas que iriam matá-los em silêncio. Sem nenhum tipo de sofrimento. Era uma coisa dolorosa de se fazer. Mas tinha de ser feito. Contraindo-se. Contraindo-se. Não foi tão fácil. Um dos meus colegas colocou uma bandeja de comida na frente de um dos meninos. E então, o riso parou. O menino olhou para meu amigo e de repente seus olhos ficaram negros e sérios. E aquele riso, aquele riso diabólico incessante parou. Aquelas coisas continuaram a olhar para ele e se contorcer por um tempo. Assim como eu, meu amigo estava em choque e não se moveu. Eu e meus colegas estávamos com canetas e blocos de nota, prontos para escrever. De repente, meu amigo caiu de joelhos, segurando a cabeça e gritando furiosamente. Ele parecia estar agonizando de dor. Eu e os meus colegas estávamos chocados com isso. Mas não podíamos fazer nada, além de sentar e assistir aquilo. Meu amigo caiu no chão, gritando enlouquecido. Debateu-se violentamente algumas vezes e depois ficou quieto. Eu segurei o impulso de vomitar. Alguma coisa sobre isso não era normal. Uma presença negra que mais parecia uma torre erguia-se sobre nós. Então, nós imediatamente selamos a entrada. O menino parou e olhou para a porta e riu. Ele caiu no chão, contorcendo-se, rolando, rindo diabolicamente. Os outros dois fizeram o mesmo. Depois de alguns minutos, o ataque parou. E eles se levantaram, ainda se debatendo e rindo. As luzes se apagaram. Eu ouvi batidas, vidros quebrando, gritos. E a coisa mais terrível de todas foram sussurros assombrosos juntamente com os risos. Risos diabólicos. Quando as luzes voltaram, as cobaias tinham desaparecido. Dois dos meus colegas estavam inconscientes. Ao meu lado. Seus corpos estavam completamente retorcidos. Em ângulos estranhos. Sangue escorria de suas bocas. No início, eles pareciam estar mortos. Eles não mostravam sinais vitais. Mas então, eu me inclinei um pouco. E escutei. Eles estavam rindo. Ainda que levemente. Eu fui examinar meu amigo. Não havia pulso. Nem respiração. E eles continuavam a rir. Escondidos. Embora as cobaias tenham sumido. Eu sentia como se algo estivesse me observando. Algo que estava apenas na borda da minha visão. Mas que eu não podia ver. Eu e um outro colega. Fechamos tudo imediatamente. Antes de sair. Nós destruímos toda a nossa pesquisa. E bloqueamos o laboratório. Eu perdi a comunicação com os meus colegas. Eles provavelmente estão mortos. E eu ainda sinto que estou sendo vigiado. Ainda ouço os risos. Sussurros. Nos meus sonhos. E às vezes. Quando estou acordado também. Quando isso acontece. Eu corro como louco. Eu me levanto de qualquer lugar que esteja. E vou para o mais longe possível. Eu não sou capaz de ficar no mesmo lugar por mais um dia por causa disso. Esses sussurros. Aquelas coisas. Eles se espalharam por toda parte. Sabe? Outras crianças foram vistas com mesmo sintomas semelhantes. Eu não tenho ideia de como isso se espalhou. Isso não podia se espalhar. Os noticiários de TV chamam a doença de síndrome do homem-anjo. A... 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 Alguém. Em algum lugar. Fez a disjunção do cromossomo 15. Sabe? É... Ela mantém as pessoas felizes. E... E... E no escuro. Até agora. Os clones não se mostraram perigosos. Mas... Mas eu sei. Eu sei que os originais ainda se escondem. E... Em algum lugar. Eu sei. Eu sei que eles estão vindo atrás de mim. E... Eu sei que eles vão me encontrar. Mas eu aceito isso. É o que eu ganho por tentar mexer com as leis da natureza. Por essas razões. Eu deixo aqui essa carta. Como um aviso. Não mexam com os cromossomos. E essas foram as palavras encontradas no manuscrito. Fim da Creepypasta. Fim da Creepypasta. Fim da Creepypasta. Fim da Creepypasta. Cheap de Creepypasta. Transcrição e Legendas Pedro Negri